oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receitinha deliciosa super rápido para o café que é tudo de bom eu coloquei 4 colheres de sopa de farinha de aveia eu usei o farelo fino de aveia coloquei 4 colheres de sopa de farinha de arroz se vocês preferirem pode fazer essa receita só com o farelo de aveia tá e o polvilho também vou colocar aqui uma xícara de polvilho tô usando polvilho doce pode ser o polvilho azedo vou misturar vou usar aqui uma pitadinha de sal o sal vocês coloca a gosto vou usar também 40 gramas de queijo parmesão ralado para dar o sabor 3 colheres de sopa de manteiga derretida vou misturar e vou usar água quente tá bem quente para dar o ponto tá vou colocando aos poucos e misturando até dar o ponto e olha só gente ponto da massa é esse aqui tá eu vou pegar aqui um pouquinho vocês podem fazer o formato que vocês preferirem eu vou fazer o formato de bolachinha tá vou fazer isso vou abrir e vou achatar bem simples super rápido fica deliciosa vou terminar de fazer fazer todos e já volto eu fiz todas vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus já volto com elas prontinhas e já ficaram prontinhas olha só gente que delícia gente fica deliciosa a casquinha super crocante tudo de bom pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do próximo vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo